que a paz seja com todos o Pai eterno e inefável Deus imparável criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual tu te lhes temíveis tu lo descobrem tu lo veem abençoem teus filhos com saúde luz e justiça que tua é toda glória para todo sempre ó Pai eu sou o libertador voltei a este mundo para libertar meu povo do jogo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos dos grilhões da idolatria da fantasia da mentira amo a liberdade por isso deixo livres os seres que amo se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai Senhor e Deus que é em mim amar é dar tudo sem nada existir em troca tardas jamais são as águas celestes haverá renovação na paz e da Mãe Terra que tem em todos a minha paz que venham as perguntas muito bem muito prazer Inri queria primeiro agradecer a disponibilidade que tu tens aí para gravar conosco é uma figura muito querida no Brasil eu não sei se tu sabe que tu virou aquelas figurinhas de Whatsapp já viu aquelas figurinhas de Whatsapp é não importa falem bem ou mal falem de mim pronto a vida segue o seu curso esse ano faço 51 anos de vida pública já fiz em 20 de março e em setembro 51 anos que eu digo 41 anos que eu digo quem sou ao Brasil e ao mundo muito bem em paz que venham as perguntas explica a vontade Inri me diz primeiro uma dúvida que eu tenho aqui como é ser Jesus Cristo como é que tu acorda tu dorme tu vai no banheiro tu anda sobre a água como é que é ser o brother Jesus interessante né bem em primeiro lugar eu a dois mil anos não és obrigado a crer ninguém é obrigado a crer disse que voltaria e a primeira coisa para poder responder as tuas perguntas essa é a tua pergunta que aliás é uma pergunta digamos assim mais extensa eu há dois mil anos disse que voltaria e disse que ia para o pai eu disse que ia para o pai mas não disse que ia de carne e osso já quero explicar isso desde já para tu compreender depois em respondendo a tua pergunta eu disse muitas coisas tenho a vos falar mas vós não as podeis suportar agora eu vou para o pai porque se eu não for não posso enviar o salvador o consolador quando eu for vou lá enviarei e quando ele vier vos libertará vos ensinará as coisas que haverão de vir estava me referindo a mim mesmo que eu ia e ia me enviar se quiser compreender ou seja aí depois o texto é bem maior quem quiser pode ver na bíblia só que eu não vou completar aí eu disse que ia voltar mas quando eu fui para o pai quando eu desencarnei presta atenção reencarnação não é coisa de espírita reencarnação é uma lei eterna que existe desde os tempos que o senhor pai meu pai disse assim tu responde para que fosse tomado e para que tornarás em Gênesis 3.19 desde então sempre a reencarnação existiu só que essa palavra é moderna e daí quando na hora da agonia na cruz eu disse pai me abandonaste em tuas mãos entrego o meu espírito eu falei eu fui em espírito para o pai e voltei é fui de carniose fui em espírito então ficaram durante dois mil anos resmungando aqui na terra principalmente por ordem e sagaz domínio do imperador Constantino que implantou na cabeça do povo que eu fui de carniose para o céu desde o século quarto ficam falando isso muito bem quero explicar bem claro que acreditaram porque meu corpo desapareceu da sepultura todavia da parte do meu pai te explico que ele inspirou José de Arimateia a remover meu corpo e conceder minha sepultura anônima a fim de que cessasse a sessão de um traje que perdurava mesmo após a crucificação os transeuntes passaram lá e diziam olha lá diz que ia salvar todo mundo e não se salvou e apontavam a minha sepultura e só sobrou lá o lençol no qual eu estava envolvido acho que agora ficou acho que ficou claro agora para o pessoal como é que deu esse processo esse lençol que atualmente se chama Sudário que lança dúvidas sobre ele mas já está provado cientificamente que ele é daquela época sim então a história é comprida que eu não vou me alongar quem quiser pode ver na internet tenho disponível na página que eu tenho toda a minha história é www.enricristo.org.br ou henricristo.net eu vou colocar depois aqui no vídeo Henricristo eu vou colocar todas as redes sociais para as pessoas falarem contigo uma coisa que me chama uma coisa eu só queria pode falar obrigado eu só queria concluir que já perguntasse como é que ia viver na terra agora é que agora como a maioria esmagadora dos terráqueos foram iludidas a maioria esmagadora foram iludidas por os donos de cabresto tem um histórico que se dizem teólogos que vivem gritando nas esquinas sangue de Jesus tem poder Cristo voltará Jesus voltará usar o meu nome antigo e daí as pessoas por enquanto a maioria ainda continua enganada e pensam que Henricristo é um artista ou que Henricristo é uma figura folclórica só que eles vão levar um grande susto quando chegar a hora que eles perceberem que eu estou aqui justamente cumprindo o que eu disse e que está previsto em Lucas 17 versículo 25 a 35 eu seria a priori rejeitado por minha geração tu falaste um pouco sobre ciência eu queria ver contigo assim tu sabe que está rolando uma pandemia está rolando coronavírus espero que tu esteja se cuidando também eu queria perguntar para ti o seguinte o que que tu acha do tratamento que determinados políticos dão para o coronavírus a gente a gente tem que se preocupar coronavírus mesmo a gente tem que confiar na ciência ou a gente não precisa se preocupar tanto que nem o nosso presidente fala que é só uma gripezinha o que que tu acha sobre isso o medo é muito mais letal muito mais terrível do que esse vírus esse vírus criado lá na China o medo é muito mais perigoso exemplo se tu tiveres medo que tu estás com essa pestilência e na hora de tu sentir falta de ar tu precisar respirar naquela hora tu ficas vendo as imagens que mostram na televisão daquela coleção de ataúdes e daquelas sepulturas cavadas para te esperar ai meu Deus agora eu vou também para lá aí tu vai porque porque tu vai porque daí tu não consegue respirar o teu corpo inteiro é acometido é possuído por uma nefasta influência da tua mente que sucumbe as imagens que tu vê na televisão eu posso te garantir aquele fiozinho aquele minguado fiozinho de ar tu podia inalar é bloqueado pelo teu medo pelo teu neurometas sistema e te impede e tu consegues ver com os teus olhos a ambulância que vai vir vai ser chamada e tu vai ser levado para lá e já consegue ver até que vai ficar entupado que depois de muitos dias lá tu vai sair no ataúde então tu tens que primeiro quem quiser se escapar dessa praga então volta ao que eu ensinei dois mil anos volta para o quarto fecha a porta eu disse tu quando orares fechar a porta ora o teu pai celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa fala em Mateus 6 versículo 6 volta para lá lá tu pede para o pai antes de ficar na agonia antes de ficar doente antes pede ele que te proteja que te inspire que te ilumine então o pai vai te inspirar te iluminar te guiar para que tu não seja vítima do pior inimigo do ser humano que não é um vírus e sim o medo essa praga essa essa pólvora que criaram isso é uma pólvora criada para matar porque a pólvora que criaram há séculos atrás há décadas séculos atrás tu tem que ter uma arma para botar ela um cartucho enfim agora essa pólvora é uma pólvora mais terrível que criaram que ela visita as pessoas sem pedir licença invisível e ela não escolhe que lá associaram essa pólvora não adianta você ficar com uma espingada na porta da tua casa esperando ela que ela vem sorrateiramente e entra no teu corpo se tu não tiver a blindagem a proteção do supremo criador do universo como é que ele vai te proteger se tu pedir a ele se tu for e não conseguir te desviar porque ele pode te desviar para outro caminho o criador mas se tu for aí pegar ela se tu for contagiada depois quando tu chegar em casa tu volta a renovar a tua intimidade com ele a simbiose no quarto com a porta fechada ele vê ouve e te abençoe e daí se tu tiver que cair na mão de um profissional da saúde que está lá lutando para ajudar o seu semelhante tu vais ser guiado para algum que está bem inspirado que vai te cuidar vai te proteger mas tu não vai precisar ir até lá se tu tiver a proteção plena do teu senhor teu criador entendo isso Henrique então a importância aí da fé da reza isso eu entendo mas eu queria ver contigo a parte terrena desse problema porque é um problema real né é um problema real que está matando um monte de brasileiros e a gente ao mesmo tempo tem um presidente que é responsável por isso eu não sei se tu te sente à vontade para falar sobre político ou não mas eu queria ver contigo até que ponto esse presidente ele é responsável por essas centenas de desgraças que está acontecendo em relação a essa doença em primeiro lugar quero deixar claro que eu continuo sendo o mesmo eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas eu posso falar sobre um líder um presidente de qualquer país do mundo incluindo o do Brasil que ele não é responsável por isso não ele tem a obrigação ele é responsável pela administração do país não foi ele que criou essa pólvora não não foi mas vamos digamos fiquei sabendo aliás que até ele foi acometido foi atingido por essa invisível pólvora eu chamo de pólvora não tem bem veja a urina da pólvora sim estude veja o que eu chamo de pólvora então daí ele seja esse seja o primeiro ministro da Inglaterra que também foi acometido seja os outros governantes do mundo não importa quem eles tem a obrigação de administrar o país deles né agora como eu te disse se essa pólvora tivesse que pedir visto para chegar no país era maravilha você podia mandar os cônsulos não dá visto para ela e pronto mas ela não pede licença ela vem assim sorveteiramente então eu no caso não posso culpar nenhum político agora o que eu posso isso sim dizer que os políticos deveriam nesta hora ter sensibilidade humana amor ao seu próximo e não ficar fazendo politicagem eu tenho visto coisa e ladroar eu tenho visto coisa na televisão impressionante tem uns que estão faturando em cima disso que estão aproveitando essa hora para comprar e vender aparelhos super faturados essas coisas todas são seres desarmados então eu estou vendo tudo isso a coisa está tão feia aqui no planeta terra que as pessoas hoje em dia não tem mais aquele mínimo de sensibilidade também vendo as coisas que elas estão vendo sempre na televisão nas mídias o amor ao próximo o sentimento de solidariedade hoje em dia é só para os loucos como eu quem é sensível quem tem solidariedade com o seu próximo é qualificado de louco eu sim considero que são me engasso louco eu sou louco sim de amor pela humanidade se não fosse louco de amor pela humanidade eu não iria me reapresentar me expor indomentado como outrora para saber que o ódio de outrora multiplicou-se contra mim que os invejosos os calunhosos estão se multiplicando e os júdais se multiplicaram também mas eu amo na luz do meu Pai Senhor e Deus que é em mim todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desigual na medida que você desigual uma lei esta que eu já expus há dois mil anos quando apresentei a parábola dos talentos que até hoje não foi compreendida até hoje maior parte da humanidade não entendeu o mistério da parábola dos talentos que é a parábola da lei da igualdade fique à vontade vamos então parar um pouco de falar aí do nosso presidente eu queria ver contigo um dos assuntos aí que hoje a gente vai falar um monte de assunto polêmico um monte de assunto polêmico eu queria saber qual é a opinião de Ingrid Cristo sobre o desarmamento tu é a favor tu é contrário eu queria ouvir uma opinião tua sobre isso então em primeiro lugar quero falar sabendo que estou falando com o gaúcho uma saudação ao povo gaúcho onde eu falei muitas vezes eu falei na Praça da Alfândega na Rua da Praia em Porto Alegre em 81 e vivi um longo período na minha juventude no Uruguai do Sul então meu carinho minha simpatia por todo o povo gaúcho e aí falando-se de desarmamento justamente é o povo gaúcho tem um aliado no Uruguai do Sul o povo gaúcho que mais racionalmente se posicionou quando fizeram uma espécie de plebiscito um referendo sobre isso inclusive quero dizer até o seguinte é tão simples mas tão simples já respondi essa pergunta várias vezes se um indivíduo entra na tua casa sem tua autorização ele vai mexer com tua família com tua mulher enfim ele vai fazer um indivíduo um delinquente e tu tiver lá debaixo do teu travesseiro um emissor de pólvora que não é de Covid-19 sim aquela pólvora pretinha quero saber se tu vai usar ou não pra defender tua família a ti também óbvio que sim óbvio que sim então logo tá explicado entende tu tens que entender que a lei só os quero deixar bem claro eu sou teodidata eu estudei na escola pública só 3 anos mas depois meu pai me levou a estudar antropologia biologia dele da maneira dele né e também sociologia principalmente com cobaias vivas dormir em favelas em prisões enfim então daí eu quero dizer o seguinte que a humanidade é sempre a mesma os seres humanos estão sempre de carne e osso né e que só os países só os governos governantes e governos que pretendem escravizar a população é que são contra que o cidadão tenha o direito a possuir uma legítima defesa te falo isso se tu analisar bem vai analisar friamente estudando bem a história da humanidade por que que ninguém se mete com a com a Suíça por que porque então em plena guerra ela ficou sempre isenta só porque ela tem dinheiro só porque ela tem o dinheiro até dos latrões não é porque na Suíça cada cidadão é obrigado a ter uma arma e deve aprender a manuseá-la olha só então é difícil agora se tu for estudar bem profundamente a história profundamente não como só meramente acadêmica estudar com olho bem aberto tu vai perceber que todos os povos do mundo todos os países do mundo quando emberedaram para uma ditadura eles a primeira coisa que fazem é desarmar a população no caso do Brasil fizeram campanhas e eles engraçado eu vi pela televisão pessoas lá entregando armas eu tenho em Rio Grande do Sul amigos lá em Caxias do Sul tinha um amigo que tem uma fazenda fala do rolo eu sei que ele já viajou porque ele era de idade quando eu ia na casa dele lá em Caxias do Sul ele tinha vinícola inclusive uma vez pediu uma bênção para que eu pudesse ver as pragas da vinícola e ele mostrava para mim lá na cadeira às vezes tomava os discípulos tomavam um café aquele café grande com os gaúchos sendo uma mesa grande e tal ele mostrava lá na casa dele olha aqui essa espinhada é do meu avô essa aqui é do meu pai e etc mostrava tudo lá pendurado você sabia que agora essas armas se alguém entrar na casa de uma pessoa com uma arma dessa que recebeu de herança que nem bala não tem e se estiver lá ela vai presa a pessoa por causa das leisinhas que criaram aqui na terra eu estou te falando porque eu conheço eu conheço o Brasil por dentro turista conhece o Brasil por fora hotel eu não eu dormi nas casas das pessoas em Rio Grande do Sul dormi em várias casas em Bahia em todos os lugares da América Latina eu conheço a humanidade da América Latina dormi nas casas também fui estudar sociologia com cobaias vivas no cárcere eu estive sete dias preso na prisão política do ditador Strassner no Paraguai foi expulso da Venezuela também então é óbvio até ser expulso ele teve um cárcere então eu estudei com cobaias vivas eu conheço o que meu pai me fez eu agradeço ao pai todas as vezes que eu fui detido porque assim eu pude estudar profundamente e quem for estudar bem profundamente sem hipocrisia sem só para pintar de plano na sala vai analisar bem o discurso do Sócrates quando ele foi condenado vai analisar profundamente o discurso dele ele vai compreender que a morte não existe e aí etc etc então eu queria deixar bem claro quanto a esse negócio de desarmamento é muito fácil preste bem atenção você não conhece um líder a favor do desarmamento que não tem um verdadeiro não um sistema de segurança dentro de casa uma coleção de armas não tem um desses sem vergonhas que querem ver escravizar o povo que são contra o desarmamento que são a favor do desarmamento que não tem seguranças pago com o dinheiro do Irá entendi não tem mais nada de claro eu falo eu falo eu falo eu sou bobo eu não sou um turista eu percorri a América Latina inteira falando nas faças públicas e na Europa um bom pedaço quando fui expulso da Inglaterra vivi sete meses na França onde eu também pude ver certas coisas que só quem vive lá no meio eu não fiquei na França em hotéis eu fiquei nas casas do povo dormi falava na praça pública então esse negócio de desarmamento é isso que eu falei se tu for estudar friamente eu não vou citar países porque eu não sou político eu sou minha vocação minha natureza é da liberdade eu sou pregador da liberdade consciencial mas se tu for analisar bem o ateísmo ideológico qualquer país que prega o ateísmo ignorou ideológico ele é violentamente a favor do desarmamento e adivinha por que só mais uma pistazinha para ti já que tu é um professor adivinha por que que os ditadores adivinha por que que eles conseguem uma multidão escutando eles cada vez que dizem que vão falar em público sabe que a galera porque obrigam o pessoal a ouvir ele né sim porque se não aquele que não for o vizinho vai denunciar ele programou a sociedade em que ele está impondo a ditadura dele e aquele que não for e não explicar onde ela tem estado que estava com dor de barriga que estava com alguma doença alguma coisa já vai ser encarcerado interrogado possivelmente até torturado e morto porque ele é um inimigo do líder isso aí isso aí assim é fácil viu filho assim é muito fácil liderar eu estudo profundamente eu não vou citar país não estou só te explicando quem for inteligente raciocínio peraí aquele lá aquele país lá aquele outro aquilo dá para entender sim Henrique desculpa te interromper a gente tem pouco a gente tem pouco tempo eu vou encaminhar aqui para a última pergunta perfeitamente aí depois eu vou pedir o pai uma bênção para os ouvintes por favor e para mim também é claro ultimamente eu não sei eu não vivo há dois mil anos tu está mais tempo do que eu como consciência mas existe pessoas do mesmo sexo que gostam de pessoas do mesmo sexo existem pessoas de sexo diferentes que gostam tem hoje em dia eu acho que sempre houve eu sou um pouco leigo sobre o assunto mas pessoas que nascem com um determinado corpo físico e se veem como um outro corpo então por exemplo o cara nasceu ali aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de tico o cara nasceu com o pênis mas ele se vê como mulher tá ele se vê como mulher o que que o Jesus tem a falar sobre isso senhorinho Jesus é um nome obsoleto né que usado pelos fatos profetas que eu disse a domínio que eu voltaria com o nome novo em Apocalipse três versículos meu nome novo é Ingrid que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu aguardava na cruz então foi isso que eu tenho que me apresentar com o nome novo o nome antigo Jesus até cachorro tem tem giga louca no nome Jesus tem ladrão o atacante da seleção então eu vou não vou opinar sobre isso porque eu sei que é uma coisa delicada o esporte né e eu não é meu esporte favorito mas eu tenho amigos do coração filhos do coração ali em Santa Cruz tem um gaúcho que é meu amigo ele é torce bem-vendo por um time não vou citar o nome dele para não me lembrá-lo bom o nome é Luís mas sobre o nome não vou citar pronto sim porque é meu amigo meu aliado a pergunta que ele fez de gênero do homossexualismo as alterações sociais as novas leis né então existe existem vários fatores existem pessoas que por motivos biológicos tem alteração neurofísica existem pessoas que são vítimas do fenômeno da massificação entende depois que houve fizeram grandes campanhas né gay essa coisa toda então tem pessoas que entram na onda como tem outras coisas que eu não vou falar agora que as pessoas vão pela onda entende você sabe já deve ter visto falar no fenômeno massificação no fenômeno de como é que efeito manada efeito manada tem tudo isso aí agora existem fatores que de questão de opção de foro íntimo então para matar toda essa charada essa questão aí eu posso responder numa frase que eu sempre digo porque eu sou regente de almas né eu não eu não posso interferir na vida física das pessoas eu explico a lei e daí como regente de almas eu concluo meu pai mandou dizer a humanidade agora para que compreendam e consigam se equilibrar socialmente e mentalmente o que é pecado é isso uma questão bem complicada o que é pecado quem te garante que tu não estás pegando pecando quando vais comer um churrasco um cadáver fantasiado com o nome de churrasco que tu estás contribuindo com a morte quem te garante presta atenção que tu estás bem que tu não estás pecando quando tu olha para a beleza da mulher do teu próximo quem te garante presta atenção o que é pecado quem te garante que quando tu sucumbes a onda do modismo que não estás pecado porque o modismo é pecado também mas vamos lá então eu vou dizer o que é pecado da parte do senhor para adaptar-te aos tempos atuais pronto aí tu vai compreender está tudo resolvido pecado é tudo o que tu fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado é simples então tu fuma é pecado porque faz mal para ti para o teu pulmão para o teu neurosistema e faz mal para os que estão perto de ti é pecado mas tu paga o pecado depois mais tarde se tu inveja é pecado que enquanto tu está com inveja do teu irmão que tem comprou uma bicicleta nova um carro novo e tu não pode ainda tu fica patinando no labirinto de esterilidade e não consegue com a benção do senhor comprar um automóvel melhor do que o teu irmão se tu odeias é pecado então vai ter uma úlcera no estômago no mínimo porque o ódio gera doença então tu tem que ver ignorar o que eu ensinei há dois mil anos e se dizer cristão é pecado ai eu sou cristão e daí eu não mandei ninguém na igreja ele está orando no quarto porta fechada eu não entendi uma coisa então uma pessoa do mesmo sexo namorar enfim ter alguma relação com uma pessoa do mesmo sexo isso seria pecado então preste atenção então responde de novo a pergunta certa feita me fizeram essa pergunta numa televisão que eu não podia nem estar lá mas eu fui ao vivo fiquei 36 minutos no ar no horário nobre no tempo que o ratinho era livre no programa do ratinho livre na recorte me fizeram essa pergunta assim gerou muito ódio na época porque me perguntaram sobre isto daí eu expliquei isso que eu falei agora que pecado é tudo que fizeram não faz mal pra ti nem pros outros que faz mal pra ti pros outros é pecado que não faz mal pra ti nem pros outros não é pecado daí entraram nessa do sexo me fizeram pergunta sobre homossexualismo disse se tu te sentir bem ainda te acostar na arcova com teu amigo isso é um problema teu eu disse ah ficaram com muito ódio porque na verdade é bem da verdade agora se tu fizer isso preste bem atenção ainda fazendo usando para dar mal exemplo para outras pessoas já está explicando se tu fizer isso contra a vontade dele também é pecado se tu fizer isso produzindo escândalo para outras pessoas blasfemar xingarem contra ti já estás pecando estás levando outras pessoas a pecar tu tem que ver o que tu fazes tem uns que conseguem ter relações carnais homossexuais contra a vontade do parceiro não é pecado eu sou regente de alma meu assunto é alma então eu sei meu pai disse aqui em Brasília aqui alguns anos atrás que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne entende? então aí tem é uma questão de fórum íntimo isso entende? eu tenho pessoas minhas que são beneméritos participam da causa divina que fizeram isto e depois que me conheceram descobriram um êxtase maior do que a escravidão na carne então são meus aliados entende? mas eu nunca os proibir eu tenho amigos que são porque eu sou vegetariano eu tenho amigos que comem carne e são meus amigos eu não vou porque é uma questão de tempo às vezes hoje em dia ser vegetariano já é complicado hoje em dia já tem é quase uma espécie de privilégio é porque está complicada a coisa a alimentação hoje em dia você sabe falando ainda de alimentação e em respondimento à pergunta você sabe que existe mais de um bilhão de famintos na terra sim e mais de um bilhão que não tem água potável tomar que bebe urina às vezes até então água suja é horrível então quer dizer o mundo o mundo está caminhando para o que eu predisse há dois mil anos entende? é isso da minha parte francamente eu da minha parte eu só tenho uma coisa a fazer orar ao pai pedir a ele que ilumine os habitantes da terra para que pequem menos porque o pecado está aquilo que eu disse pecado é tudo que se fizer se fizer para os outros é pecado até comer comer demais é pecado então estou pecando então estou pecando nessa quarentena eu não comendo muito então trato de fazer um jejumzinho básico vou fazer o Henrique Cristo para finalizar aqui eu já vi uma série de entrevistas tuas na internet é uma figura que eu acho icônica no Brasil o brasileiro conhece tem muito carinho por ti e também odeia nem há dois mil anos não conseguia agradar a tua não vai ser agora só falar uma coisinha para ti última coisinha tem quem já tinha mais Cristo era bonzinho Cristo era amado tá então era bonzinho então quem é que chicoteou os bilhões do templo há dois mil anos quem foi? é preste atenção cobaladão quem disse geração de víboras quanto tempo ainda tenho que ficar entre vós quem foi que falou isso? quem disse Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes eu quis juntar teus filhos com uma galinha recolva ali debaixo das asas os seus pintos e tu não o quiseste eis que será deixado deserto a vossa casa porque eu vos digo desde agora não me tornareis a ver até que digais bendito o que vem em nome do Senhor e me perguntam se eu já fui lá não posso ir porque eu só poderia ir para cumprir minha palavra se fizessem um plebiscito e por unanimidade me convidassem não, não posso ir bom, então está compreendendo como estão enganados e por isso que há dois mil anos já sabendo disso que eu seria rejeitado diz que antes do dia do Senhor o filho do homem será rejeitado por sua geração assim como foi no tempo de Noé assim será o dia que o filho do homem se manifestar está lá em Lucas 17 versículo 25 a 35 muito bem Henri, então assim depois de tudo isso que eu falei do teu fechamento eu queria pedir para tu fazer uma coisa que eu nunca vi tu fazendo que tu deve ser uma pessoa para além da de todo esse âmbito religioso toda essa preocupação com as almas todo esse amor pela humanidade que tu tens eu tenho a impressão que tu também deve ser uma pessoa engraçada eu queria perguntar para ti se tu podia encerrar o vídeo com uma piada tu sabe contar a piada eu vou contar mas antes eu vou lembrar é a única piada que que eu gosto de escutar porque tem a ver com porque está na internet tem poder para aqueles que são de sangue Jesus tem poder este nome é forte este nome isso uma piada que me contaram que está na internet inclusive que certa vez um ladrão estava adentrando uma casa e quando ele estava no ápice de praticar o ato que ele foi praticar ele escutou uma voz dizendo Jesus está te vendo daí ele parou pensou não ouviu mais nada deu mais um espaço a voz de novo Jesus está te vendo dessa vez ele mirou a direção onde estava onde vinha a voz e viu um papagaio lá você é Jesus ele perguntou para o papagaio não eu sou Judas quem é o maníaco que botou o nome de Judas num papagaio o mesmo que colocou o nome de Jesus no pitbull que está te vendo entendeu essa coisa que contaram que está na internet então agora fora isso falando certo porque eu na verdade eu quisera que toda a humanidade tivesse motivo para o ver tranquilo sereno feliz né mas infelizmente não é a realidade e como eu não vou poder mais responder perguntar agora o tempo passou eu vou lembrar que todo sábado às 11 horas da manhã em diante todo sábado faz 10 anos já isso eu falo ao vivo no programa Enriquez.tv 11 horas da manhã todo sábado agora eu vou pedir ao Pai a bênção tá o Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do quarto das dores temíveis tudo descobrem tudo veem abençoem teus filhos com saúde doce e justiça para tua e toda glória para todos sempre ó Pai que a paz seja com todos meus filhos eu também Renan Freitas até leia o livro Despertador Explosivo volumes 1 e 2 conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Enrique Cristo este livro desperta as consciências explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio ele é um mudo que fala um cego que guia um surdo que responde um morto que vive e ensina a viver o livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais henricristo.org.br ou henricristo.net acesse Henrique Cristo todo olho verá